E aí galera, Trunks, Peter aqui, como é que vocês estão? Galera só, a produção mandou pra mim uma tatuagens nerds insanamente incríveis. Eles botam títulos, eles fazem de tudo, tá vendo? Fica bonitinho aqui, tá vendo? Aí vem as fotinhas ali, bom, enfim. Aí eles escreveram assim, ó, separei uma coletânea de tatuagens nerds, animes, games, HQs, que eu tenho certeza que até mesmo você vai ficar com vontade de fazer, se liga aí. Muito bonitinho, viu produção? Tá ficando mais fofucho o roteiro de vocês. Então assim, o meu trabalho aqui é ficar vendo e comentando pra você as tatuagens. Não me diga! Primeiro quero dizer o seguinte, o seguinte, nunca tive, na verdade, coragem de fazer tatuagem, né? Vontade eu já tive, mas coragem não, sempre que eu pensava assim, caramba, porque assim, eu sempre penso no, e se eu me arrepender, não é verdade? É verdade. E assim, vou dar minha opinião sobre tatuagem, tatuagem eu acho uma coisa muito, muito maneira, muito, muito maneira, mas se eu indico ou não pra fazer, depende muito do local que você vai fazer. Eu penso isso, tô falando isso por mim, tá? E como se tivesse dando um conselho até pra um filho meu, que eu dou. Se for fazer tatuagem, faz em local, né cara, onde você consiga esconder, é a única coisa que eu penso. Tem gente que, pô, faz no rosto, eu acho, lógico que cara, cada um faz o que quer da vida, mas assim, é a minha opinião. Eu acho que isso pode acabar prejudicando a pessoa no futuro de alguma maneira, né? Não tô dizendo que, ah Peter, mas você se deixa influenciar por uma pessoa que vai ter tatuagem no rosto? Eu não, mas o mundo é assim, cara, infelizmente o mundo é assim. Você vai contratar um cara pra ser, imagina um político com tatuagem na cara, é complicado, não sei nem se tem no mundo, mas é complicado. Mas, por exemplo, você vai contratar um cara pra ser vice-presidente de uma empresa, sei lá, de tecnologia, pô, com a tatuagem na cara, assim, no pescoço, sei lá, coisa louca. Eu acho bonito, depende da tatuagem, eu não gosto de gente que, por exemplo, pinta a braça de preto, isso eu acho horrível, vai ser mais cada um em cada um. Vamos ver agora, vamos ver essas tatuagens aqui, vamos ver se realmente eu faria. Olha lá, começando com essa aqui, ó, ó, uma em cada perna, olha lá, Mortal Kombat, o cara botou uma em cada batata da perna. É bacana, mas por enquanto eu não faria, mas achei muito bonito, achei que podia ser um pouquinho mais de cor. O que vocês acharam? Vai comentando aí, vai falando com cada um, essa aqui é o número 1, vai. Vamos passar pro número 2 agora. Número 2, número 2 é o quê? É o braço do Edward Elric, né, também não faria, não é o braço inteiro, não tem como se esconder essa parte aqui do braço, tá vendo? Mas é bonito, mas é bonito, mas assim, cara, eu gosto de uma coisa mais colorida, eu gosto dessa, eu acho essa, quando é mais realista, eu acho bacana também. Mas essa ficou, não tem como falar, ficou bacana, né, tá meio que, na impressão que realmente é o braço mecânico do Eddie Elric. Olha essa aqui, é essa aqui do Luffy, eu acho que eu faria. O problema é na localização, né, porque aqui, aqui não tem, você vai ter que sempre botar uma camisa de mão comprida, caso você queira esconder. Você pode pensar, mas eu nunca esconderia uma tatuagem dessa, mas às vezes você vai precisar, eu não sei como, às vezes pode acontecer de você precisar, não tô dizendo que você, de repente você vai cagar, andar pra tudo e vai mostrar. Eu achei linda essa tatuagem, a maior maneira até agora, o Luffy, espetacular, saindo assim na mão do cara, olha só, tá muito bem feito, né, ó, o Luffy ativando os poderes dele e saindo na mão do cara, pressão 3D. Vamos lá, vamos lá, olha essa aqui, ó, tatuagem de, caraca, tatuagem de One Piece, o corpo todo. E na bunda também, ô Will, bota tua tarja na bunda aí, ninguém precisa ver bunda, meus clientes não precisam ver bunda, hein, Will. Já basta a sua cara, hein. Cara, essa tatuagem ficou bacana, mas, tatuagem nas costas inteiras, o cara tem que ser muito corajoso, na boa. E assim, como é que fica, depois que o cara, né, a pele começa a cair, né, que não é o meu caso, olha, minha pele tá intacta, rapaz, olha lá. Parece até que eu botei, passei botox, mas não. Eu desconfio. Mas aqui, ó, imagina o cara nas costas do cara, de repente começa a criar pelanque, imagina. Imagina esses piratas todos aqui, começa, vai envelhecer junto, não é verdade? Olha a marca da maldição do Sasuke, olha, em primeiro lugar, eu não faria esse tipo de tatuagem, sei lá, cara, marca da maldição, essas coisas. Eu não, tô fora com isso aqui. Tu vai fazer uma marca da maldição, só quem conhece profundamente o anime, né, vai entender que você fez a marca da maldição. Porque assim, tem muita gente que faz esses símbolos e tá crente que significa alguma coisa, aí quando vai um cara que manja bem, né, da escrita, do símbolo, sabe bem esse tipo de coisa, simbologia, quando olha aquilo, vai assim, não, isso aí escreveu, sei lá, que gosta de testículo, de boi. O cara pode escrever isso e você, meu Deus, olha que bacana, eu escrevi paz e amor. Mas não, tá escrito, sei lá, cara, sacou? É jeba de elefante ali, você tá crente que tá maravilhoso aquilo ali, toma cuidado. Vamos lá, outra de Naruto, essa tá bonita também. Nossa, tá muito, muito bonita. Pô, eu acho que eu faria uma aqui assim, né, embaixo da, embaixo das axilas, né, mas eu não sei se eu faria o Naruto, né, o Naruto não, coitado do Naruto tem que ficar cheirando nas minhas axilas. Mas essa aqui tá muito maneira. Porra, olha lá, Naruto, biju ali atrás. Fantástica essa aqui, editor, dá um zoom, editor. Nem mim não, editor, é na tatuagem, rapaz. Olha lá, hein, olha lá, Goku. Cara, tá muito bonito também. É aquilo, eu faria essas tatuagens, mas acho que não no antebraço, como ele fez. Muito, muito bom. Próximo aqui, ó. É o Bills, é o Bills. E o, e o Vegeta, Vegeta Blue. Tá maneiro, hein, tá maneiro. Mas, cara, eu tô até agora tentando entender que parte é essa do corpo. Desculpa, mas eu não tô conseguindo entender. Editor, não tô conseguindo entender, o que que é isso? É a perna? É... O que que... Pô, cara, eu não posso, eu não posso parar de entender, pô, eu tenho que entender o que que é isso. Ah, agora eu entendi, é a perna. Desculpa, cara, agora eu entendi que é a perna, porque eu tava, eu juro, eu não queria falar isso, mas eu tava procurando a genitalia do cara. Muito viado. Mas eu falei, pô, mas cadê? Aí eu percebi que não tem genitalia, porque é uma mulher. Mas é engraçado, ficou bonito demais, cara. Gente, lindíssimo. Mas muito viado. Próxima, próxima, Goku de novo. Goku bonito também, pouca cor. Olha, eu prefiro, se eu tiver que fazer, eu faria uma com muita cor. E você, preferiria fazer uma coisa mais monocromática ou com bastante cor mais realista? Você prefira fazer uma coisa assim, muito, muito igual, ou tanto faz pra você, se for uma coisa que, mais artística, que lembre a imagem. Isso é interessante também saber. Agora aqui, ó, nas costas o cara botou o Gokuzinho, olha lá, o Gokuzinho nas costas, o cara, nas costas inteiras ainda, botou uma estrelazinha no fiofó, né? Eu não sei, de repente tem uma esfera do dragão ali. Vai fazer desejo. Olha isso, tá muito, muito bem feito. E a bacana, vocês percebem que a cor da pele na tatuagem é a cor da pele do cara, né? Então fica bem bacana. Vamos lá, olha essa aqui do Flash, ó. Olha, a produção escreveu, essa aqui é pra quando você precisar lembrar de algum feito antigo. Pô, não preciso, né, produção? O que que é isso, hein? Flash e flash reverso aqui, ó. Tá maneiro, hein? É o Yobatão. Próxima, Coringa! Que desenhinho coringa na perna, na perna, né? Não, no braço, no braço. É a perna do cara que tá ali embaixo, só se ele tiver três pernas. Tem gente que tem, né? O negão dá, entendeu? Mas olha só, tá bacana essa aqui, hein? Gostei muito. Essa é clássica, né? O cara não criou esse desenho, ele pegou um desenho clássico da DC. De novo, Coringa ali embaixo, com antagonista e protagonista da... Talvez seja a maior dupla de rivais que existem nos quadrinhos. É, o desafio é ter alguém pensar numa dupla de super-heróis, rivais, super-heróis mais antagônicas que esses dois aqui. Batman e Coringa. Vocês podem falar, talvez, sei lá, Homem-Aranha e Duende Verde, mas foi a cópia desses dois aqui. Caramba, o Thanos com a manopla! Olha, cara! Cara, assim, assim, eu acho que hoje eu teria mais coragem de fazer uma tatuagem no braço, né? Porque o que eu tenho a perder, não é verdade? É verdade. Vou ser demitido da onde? Sei lá, se bem que não sei, né? Não sei o dia de amanhã, mas essa aqui tá me inspirando a fazer. É pra marcar um momento grande da minha vida. O problema é não, é de novo no braço. Caramba, o cara desenhou os X-Men. Muito, muito, muito irado também. Olha, essas tatuagens realmente estão mexendo comigo. Nossa, cara! O cara botou nas costas essa capa da X-Men da Phoenix Negra, cara. Destruindo os X-Men, né? Nossa, nossa. Nossa, nossa, nossa! Muito maneiro. A saga da Phoenix Negra, primeira, por Chris Claremont. Tá demais isso aqui, cara. Tem uma capa de uma revista. Talvez você desenhar a Action Comics número 1 com o Superman, né? Com aquela... Levantando o carro, né? A primeira aparição do Superman. Fabuloso essa aqui. Essa aqui talvez seja uma das mais legais até agora. Totalmente colorida, por isso que eu acho. Você fica realmente... Suas costas viram outdoor, né? Nossa, acho que agora eu tenho minha número 1. Olha essa daqui, cara. Realmente ficou 3D. A pele do cara indo embora e a marca do Homem-Aran embaixo. Galera, essa aqui tá incrível. Vocês têm que concordar comigo. Até dá uma aflição, né? Parece que a pele do cara tá se rasgando. Pra mostrar isso aqui, muito bom. Tando de novo numa tatuagem que, vou dizer, eu faria. Porque na parte daqui, eu acho que... Cara, olha, eu tô... Eu tô... Eu vou falar pra vocês. Eu vou fazer tatuagem, cara. Pessoal, eu faço um juramento aqui? Uns 10 milhões a gente faz de tatuagem. O que vocês acham? Eu aceito o desafio, hein? Olha, eu tô querendo fazer. Essa aqui do Thanos... Cara, me segura, hein? Me segura que eu tô pensando em fazer. A Andreza eu não ia gostar, não. Mas, nossa, é muito maneiro, hein? Essa tá demais, cara. Essa aqui tá demais. Olha aqui, de novo. Agora é MCU. Até agora eu preferi na versão dos quadrinhos. Porque eu acho mais colorido, né? Ficou bonito isso aqui também. Mas eu comprei as costas inteiras, sei lá. Bom, se bem que a cara da revista também comprei as costas inteiras, eu gostei demais. Mas essa aqui do UCM tá top demais também. Vamos pro próximo, próximo, olha lá. De novo com tiros em quadrinhos. Eu acho demais. Você representar os quadrinhos no teu corpo, poxa, cara. O cara, mostrar que realmente é fã. E quando você faz uma tatuagem de algo que marcou sua vida, tem gente que desenha, por exemplo, o rosto da esposa, né? A mulher desenha o rosto do marido, dos filhos. Isso eu acho bacana, acho válido. Porque marca muito a sua vida. É algo que te representa. Então, assim, eu não teria medo de desenhar algo que me representa. Como, por exemplo, minha família, ou os quadrinhos, ou algum personagem animes, é um Kenpachi, por exemplo. Nossa, seria bacana. Eu tenho, como eu falei, pra mim depende do local. É isso, galera. Quem sabe, de repente, eu posso desenhar o dombo, né? Sabe aonde, né? 3D, 3D, né? É porque, enfim. Que merda, hein? Galera, muito obrigado. Não esquece o joinha. Bota aí embaixo qual dessas tatuagens você teria coragem de fazer. Em qual parte do corpo você faria. E se você prefere tatuagem, qual tipo de tatuagem você prefere. Quero muito saber isso aí. Comentem. E não esquece o joinha e se inscreve aqui. A sua inscrição é o top do top cereja do bolo. Preciso de você aqui nesse canal. Vamos chegar a 2 milhões, hein? Tamo junto, não tamo? Valeu, galera. Até a próxima. Fui!